Em julho, a Biblioteca Central da Unicamp recebe a exposição com 15 gravuras de Marcelo Grasman. O Marcelo Grasman é uma referência na gravura brasileira. Ele é um dos grandes gravadores brasileiros. A gravura brasileira é um segmento da arte brasileira que é muito forte, muito representativa e que tem um reconhecimento internacional. É um artista que fala da vida e da morte, sabe? O tempo todo parece que ele está nos desafiando. Então, se vocês repararem, os olhares dos personagens dele chegam a ser constrangedores, porque parece que eles vão te acompanhando onde você está, tem um olho atrás de você e parece que eles estão te desafiando mesmo nessa conversa com a morte. As mais de 200 obras doadas fazem da Unicamp e a primeira instituição pública a receber um acervo completo de um artista. Para abrir o evento, um colóquio reuniu personalidades que apresentaram Grasman além do artista. Marcelo sempre fez muito bem pão e ele dizia, em tudo que eu faço eu estou trabalhando. Nas coisas enlouquecidas que era o eterno de passar piche no telhado por causa das goteiras. Ele falava, estou trabalhando. Ele tinha esse contato contínuo com a obra. Eu acabei de mostrar aqui uma série de trabalhos, aqui no colóquio, que são trabalhos que o Marcelo segurou para si por toda a vida. Podiam perfeitamente ter sido vendidos. Por que não vendê-los? Para manter o diálogo com a obra. Roberto Grasman, que trabalhou por 40 anos como impressor ao lado do irmão, também participou do evento. Eu sou suspeito para falar, mas eu adorava o trabalho do meu irmão. Principalmente depois que comecei a trabalhar como impressor. Aí eu fui vendo a qualidade, a sutileza do trabalho do Marcelo. Porque ele tinha uma adoração pela profissão dele. Ele sempre se dedicou ao máximo, desde rapazinho, desde moleque, ele sempre se dedicou demais ao desenho. E quando ele começou a gravar, ele pegou tal gosto que ele deixou de lado outras pinturas. No evento, Antigo Orientando e Orientador se encontraram para falar um pouco mais sobre o artista e a exposição. Ele tem um conjunto muito homogêneo e que justamente a técnica não é isso que hoje virou para muito artista, né? Essa espécie de exibicionismo egóico, mas que justamente ela tem uma potência de invenção que ela elabora as ideias, vamos dizer assim, esse pequeno campo de motivos que o Marcelo tem, mas que são temas, poucos temas, mas que na combinatória dos mistos, dos monstros, ela ganha uma infinitude. O Marcelo, digamos assim, que ele tem um campo de atuação, numa faixa, que ela não tem um desequilíbrio tão grande assim do pior e do maior. Claro que tudo isso são, evidentemente, conceitos subjetivos, mas você vê que, por exemplo, do ponto de vista do efeito, da força da imagem, o Marcelo, do começo ao fim, é alguém que sempre teve essa carpintaria elaborativa da imagem que joga essa potência e que justamente é isso que dá força, né? São todas excelentes. Acho que essa escolha está ótima. Está ótima. Pega uma interseção geral dos metais dele. Eu penso que talvez as de formato maior sejam mais... Não que sejam melhores, mas caracterizem melhor uma dimensão fantástica dele, tendente a uma monumentalidade, né? É uma ação das figuras. O universo gráfico de Marcelo Grasman está em exposição até 31 de agosto na Biblioteca Central da Unicamp. O universo gráfico de Marcelo Grasman está em exposição até 31 de agosto,